Eu Pensei Já estou ficando embaraçado, vendo o lado todo errado Vou acabar ficando louco, ou por outra ficando moco Ou então vou aceitar tudo, do jeito que está Ou então vou aceitar tudo, do jeito que está Só não morro sem dinheiro, não quero ficar pra trás No dia que eu penetrar do outro lado da vida, eu não volto mais Aqui no Rio de Janeiro, levo a vida a um cruzeiro Sou amigo nessa hora da sola do meu sapato Estou pregado neste mundo, como se fosse um carrapato Sou amorfe no buraco, não tem distrato, nem substrato Nem o solo, nem o colo, só não quero ganhar cruz É escravidão, do outro lado de tudo A matemática do absurdo Não me troco por ninguém, tenho honestidade Não sou cabeçudo Tenho a meia, tenho a sede e melhor a alegria Cresci sem nada e sem conhecer Com muito trabalho aprendi a ler Não conheci o meu amor, nem o que foi, nem onde andou Só sei que a vida ou o mundo foi quem me desafiou Só sei que a vida ou o mundo foi quem me desafiou Aí eu pensei que ia indo, caminhando Mas não fui para um sonho diferente que se realiza e reproduz E pensando fui seguindo no caminho estreito, cheio de toco Esqueci de lembrar, de pensar que todo o penso é torto Esqueci de lembrar, de pensar que todo o penso é torto Já estou ficando embaraçado, vendo o lado todo errado Vou acabar ficando louco, ou por outra ficando moco Ou então vou aceitar tudo, do jeito que está Ou então vou aceitar tudo Ou então vou aceitar tudo Ou então vou aceitar tudo